Fala galera, beleza? Antes de começar nosso vídeo, mais um vídeo do canal, queria falar aí de um grupo que surgiu algum tempo atrás aí, grandes amigos meus aí da rodagem, galera lá da fronteira curuguai, se juntaram e montaram um grupo que se chama Guris da Catequese, ou seja, o GDC 22AM, rádio frequência, né? E eu queria convidar vocês aí, nossos inscritos do canal, que nos acompanham sempre, a visitar lá o canal da galera, tanto no Instagram, quanto no canal aqui no YouTube também, então você coloca lá GDC lá, Guris da Catequese, e vai aparecer lá então o canal da galerinha lá da fronteira curuguai. Galera, eu vou deixar na descrição desse vídeo, pra vocês darem uma curtida lá, conhecerem o canal dessa galerinha aí, que tá fazendo diferença no trecho, né? Pessoal ali do Uruguai, Brasil, e grandes amigos meus, que nem eu falei pra vocês, e gostaria muito que vocês visitassem lá o canal deles, se inscrevessem, curtem, pode comentar lá que viu, através do canal Jardim 566, beleza? Uma satisfação enorme, é, saber que vocês também vão estar acompanhando lá, uma galera nota mil, vocês vão gostar muito aí dos vídeos do pessoal lá, beleza? Vamos ao vídeo então? Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, mais uma vez aí em Chapecó, saímos agora pra dar uma volta, e quero convidar vocês a nos acompanhar em mais esse passeio, beleza? Vem comigo! Então, galerinha, estamos em Chapecó, hoje estamos de folga aqui, né, dando uma volta, e queria fazer mais um vídeo aí pra comentar com vocês a respeito das conclusões que eu achei do DAF XF 480. Pois é, a gente fez uma viagem aí, vocês nos acompanharam, 12 vídeos, né? Onde a gente foi lá em, saímos de, carregamos em estação, fomos a, fomos a Ituiutaba Minas Gerais, Ituiutaba fomos a Ribeirão Preto, Ribeirão Preto fomos a Araraquara e Araraquara Chapecó. E eu fui fazer os testes no caminhão, como vocês sabem, como vocês acompanharam aí do outro lado. E aí, galera, cheguei a algumas conclusões referentes ao veículo, tá? Então, vou comentar a partir de agora um pouquinho sobre as minhas conclusões. Primeiro, uma das coisas que eu achei incrível no caminhão, um caminhão muito macio, um caminhão top, confortável. Essa é uma das conclusões que eu cheguei. Não só eu, eu até conversei com alguns motoristas que pegaram os DAF XF 480 2021, e perguntei pra eles, né, como é que lá na empresa, o que estavam achando do caminhão. E todos, sem exceção, falaram a mesma coisa. O caminhão é simplesmente incrível. Caminhão muito top, galera. Muito top mesmo, confortável. O caminhão é incrível mesmo, tá? Outra conclusão que eu cheguei é referente à condução do caminhão. O caminhão, que se trabalhar da forma correta, ele faz média, ou seja, faz economia de combustível. Faz uma média muito boa. Desde que o motorista conduza da forma correta, né? Essa é uma das coisas que a gente tem que colocar. Porque, na verdade, se o caminhão for feito uma condução errada, na verdade, você não vai trazer aquela economia que a gente espera do veículo, né? O caminhão tem uma tecnologia muito boa, uma tecnologia incrível. Vou dar alguns exemplos pra vocês. Ele tem um sensor, né, que ele verifica a distância do veículo. Eu não sei os nomes agora pra passar pra vocês, mas ele verifica que tem um veículo se aproximando. O próprio caminhão, ele faz a frenagem, né? Diminuindo a velocidade do caminhão pra não ter problema de bater, né? Então, é uma tecnologia muito incrível que o caminhão tem, muito legal. Outra coisa, ele tem um sensor no qual a gente coloca ali no painel e ele mede a distância do veículo que está à frente e também a velocidade que esse veículo está. Uma outra coisa muito legal que o DAF de ZF480 tem. Uma outra tecnologia, tecnologia que alguns carros já trazem também, mas no caminhão, eu não tinha visto ainda, que ele tem um sensor. Quando você sai da pista, você está trabalhando na pista aqui e ele sai pra fora da pista ou pra outra faixa, né? Ele acusa um bip ali, né? Um sensor avisa que você está saindo da faixa. Ou seja, o motorista dormiu, por algum acaso, está trabalhando na madrugada, dormiu, né? Cochilou, por exemplo, no volante e for sair da pista, ele vai alertar o motorista que está saindo da pista. Então, uma tecnologia muito interessante. Uma outra coisa que o caminhão tem, que eu achei incrível também, é na maioria dos caminhões, galera, o piloto automático... O que é o piloto automático? Você coloca uma velocidade X e ele vai andar naquela velocidade. Só que na maioria dos caminhões, quando você coloca uma velocidade X ali, o que acontece... Quando tem uma subida, o veículo vai acabar forçando a aceleração, né? Vai forçar a aceleração pro caminhão continuar naquela velocidade, né? Sendo que pra fazer economia de combustível, o veículo não poderia acelerar, né? É a mesma coisa que o motorista está conduzindo ele, acelerando o caminhão. Quando começa a subir, ele começa a baixar a marcha e subir na velocidade conforme aquela pista, aquele local ali, aquela subida, né? Só que o DAF XF-480, ele tem um sistema, né? Eu não vou falar muito nomes dessas tecnologias ali, mas eu só vou falar pra vocês o que ele tem. Ele tem uma tecnologia que ele visualiza como se ele visualizasse o terreno. Então ele verifica, você colocou 80 lá, mas começou a subir, ele vai verificar que aquela pista ali não tem como subir a 80, tem que ser 60, 40, enfim. Então ele vai começar a baixar as marchas e vai continuar subindo, fazendo a economia e de acordo com o terreno. Então ele vai subir conforme o terreno, conforme a velocidade do terreno, né? Ele não vai, como se fosse apertar o acelerador, vamos dizer assim, né? Então ele vai subir conforme o terreno. E isso é muito importante aí pra quem trabalha com a economia de combustível, né? Então, hoje, a maioria dos caminhões que a gente tem na empresa, a gente não aconselha o motorista a andar muito no piloto automático. Só no terreno plano. Já no DAF XF-480, a gente tá aconselhando ele a andar, porque o caminhão anda dentro da faixa correta de RPM, né? Sobe dentro da velocidade correta. Então a gente aconselha o motorista a utilizar esse sistema que é o piloto automático. Então algo bem interessante também, né? Deixa eu ver mais alguma coisa que eu possa falar pra vocês, referente à tecnologia do veículo. Ah, ele tem um computador de bordo, pessoal, que ele também vai dando, vai acompanhando o motorista e vai passando as informações pro motorista. Um exemplo, o motorista tá pisando muito no freio, então ele começa a avisar o motorista que está pisando muito no freio. A porcentagem, ele mostra em porcentagem e a porcentagem começa a diminuir, né? Tá usando muito o freio, ou tá acelerando demais, então ele vai avisar também que tá acelerando demais. O motorista começa a trabalhar conforme o computador de bordo fala pra ele. Então, muito interessante essa tecnologia também. Então ele tem lá todo um painel que no final da jornada de trabalho o motorista pode pegar lá e verificar. Andou 90% de aproveitamento no acelerador, tanto porcento de aproveitamento na frenagem, né? Consumo, quantos quilômetros andou, né? Qual a média que fez naquele trecho. Então é bem interessante também, referente a esses dados aí. E é isso aí, galerinha. Um vídeo curto pra vocês, queria falar um pouquinho pra vocês aí. Referente ao DAF. Qual as minhas conclusões? Mas, resumindo numa geral, o caminhão é top demais. Muito top. Eu fiquei encantado com o caminhão. O caminhão... É... Outra coisa que o caminhão é diferente dos outros. Ele trabalha muito em baixa. Vocês viram comentar várias vezes, né? Ele trabalha em rotação baixa. É... O caminhão tem muita força também. Muita força. O caminhão resistente na subida, né? Então, muito bom mesmo. Muito... Fiquei muito satisfeito com o que o caminhão apresentou. Os dados que ele apresentou, né? E... E é isso aí, galerinha. Tá? Queria só passar esse vídeo pra vocês. Esse feedback aí. O que eu achei, né? É... Rodamos mais de 3 mil quilômetros com o veículo. Pegamos zero quilômetro na empresa ali. Rodamos mais de 3 mil quilômetros. Onde eu consegui... É... Pegar todas as informações. E a forma correta de conduzir, né? Pra passar pros nossos motoristas lá na empresa. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Mais um passeio aí com o Jardim 566. De cadete. Né? O cadete laranja. E é isso aí, galerinha. Um abraço a todos. Deus abençoe. A cada um na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu descanso. Um abraço a todos e... Fui! 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 Opa! Fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma